Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de agosto de 2023, dia do advogado, parabéns a toda a categoria, eu sou cercado de advogados e isso muito me conforta, tenho muita honra desse privilégio, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, minha mulher, eu tenho convivido com advogados minha vida toda, então parabéns, o Estadão sempre tem ali um bloquinho que se chama Há um século, há um século ele resgata alguma notícia, como o Estadão é centenário, ele resgata alguma notícia que foi destaque há 100 anos e a de hoje era justamente a comemoração da criação dos cursos jurídicos no Brasil, então parabéns a todos os advogados e aliás, está aí uma história interessante do Estadão, que eu esqueci de comentar com vocês, uma reportagem sobre poesia, Camões, as armas dos balões assinalados, assim vai, Camões, Camões que fez parte de várias edições do Estadão por razões não exatamente líricas, mas por razões funestas, razões bastante lamentáveis, acontece que no auge da ditadura, o AI-5, aquela confusão toda, ato institucional, militares, colocaram interventores no Estadão, então os jornalistas tinham que conviver ali com interventores dos militares que conferiam tudo antes de saber se aquilo podia ser publicado ou não e eventualmente passavam a caneta e diziam, não, isso não vai, essa notícia não pode ser publicada, a mesma coisa você tinha gente censurando que músicas você podia ouvir, que palavras que o Chico Buarque podia usar, Caetano Veluzio, etc. E o Estadão, imagina, naquele tempo, imagina o trabalho que devia ser você diagramar a página de um jornal, era tudo feito na mão, não tinha software, era tudo feito de maneira artesanal, então está quase tudo pronto, o jornal está montado, cada coisa no seu lugar, aí vem o interventor falando, não, isso daqui não vai, aí fica um buraco no jornal. E o que o Estadão começou a fazer? Começou a tapar esses buracos com poemas, por que não também receitas de bolo? Então vou dar aqui um link para esse momento nefasto da história nacional, pelo menos o jornal continuou de pé, não digo que ele esteja hoje na melhor forma, o Estadão hoje, acho que para tentar sobreviver aos trancos e barrancos ali com impacto digital, ele tem, infelizmente, arreado as calças e feito coisas que não são necessariamente louváveis, eu estou sempre aqui criticando essas coisas, essas maluquices do Estadão, recentemente eu comentei com vocês que ele publicou ali um op-ed, um artigo de um, sei lá quem, que era um sociólogo, defendendo, sei lá o que, homeopatia, acupuntura, astrologia, como se isso fosse mais nobre, mais verdadeiro e mais humano, que a ciência e que a medicina, recentemente também publicaram um artigo enaltecendo o fundador da Opus Dei, uma ordem religiosa também, com, digamos, um histórico muito complicado de aliança com a ditadura de Franco na Espanha, bom, mas apesar de tudo eu continuo assinando o Estadão, bons amigos continuam escrevendo lá, o Pedro Dória está escrevendo lá, a gente está sempre chamando atenção aqui para os artigos do Fernando Reiner, do Bolívar Lamounier, do Leandro Karnal, por que não? Ufa, pois bem, então essa foi uma longa digressão, parabéns a todos os advogados, mas eu acho que hoje eu vou falar não tanto de humanidades, talvez vamos deixar humanidades para o final, mas nessa sexta-feira que a gente costuma ser um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais ponderado, mais pausado, eu acho que eu vou chamar atenção para as verdadeiras movimentações épicas, assim, realmente placas tectônicas se mexendo, grandes aventuras, grandes caminhos de descoberta em ciência. Essa foi uma semana movimentada, vocês acompanharam aqui no radinho também, todo mundo, teve um certo frisson na mídia inclusive, porque aparentemente nós agora estamos salvos, salvos de nós mesmos, mas salvos por quê? Porque cientistas na Coreia teriam descoberto como fazer um supercondutor que funcionasse em temperatura ambiente. Esse é um daqueles sonhos que a gente tem faz décadas, volta e meia vem alguma notícia dessas, fica todo mundo excitadíssimo, mas dessa vez é melhor a gente pôr as barbas de molho, porque sabe como é que funciona a ciência? Você faz uma alegação dessas, de que você conseguiu produzir um material que não tem resistência elétrica em temperatura ambiente, o que poderia ser uma revolução na transmissão de energia, na geração de energia, imagina, teu computador não ia esquentar tanto, teu celular não ia esquentar tanto, a gente ia economizar energia aberta, que beleza. Então, quando você faz uma alegação dessas, como diria Carl Sagan, falecido já, falecido aliás meio mal-humorado, já meio desesperançado com a humanidade, que aliás prefere acreditar em demônios e coisas esquisitas e tal, do que na ciência. Pois bem, mas o Carl Sagan dizia o seguinte, se você faz uma alegação extraordinária, é bom que você tenha evidências extraordinárias. Então, ciência funciona assim, se você conseguiu alguma coisa, vamos ver se a gente também consegue. E saíram cientistas e engenheiros no mundo todo tentando replicar aquela proeza, adivinha o que aconteceu? Quã, nada. Aliás, eu adoro esse barulhinho de quã, que eu aprendi a fazer com a boca, porque há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar em internet, faz 96, faz um tempo, os Macs, os Macintoshes, quando você fazia alguma besteira, quando você fazia alguma operação que não era muito correta, ele fazia assim, quã, esse barulhinho se chama quack, aliás, eu vou dar o link para quem quiser aqui, relembrar esse momento, eu acho que ele continuou fazendo quack, porque era bem humilhante, eu lembro que nós tínhamos um colega com dificuldades bastante notórias na operação de computadores, e a gente percebia que ele estava apanhando, porque você só via assim, quã, 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 parece que tinha, qual é o coletivo de pato? Eu ia falar uma matilha, mas acho que não, não sei como é que é um coletivo de pato, mas voltando, então não conseguimos replicar esse fenômeno, então algo me diz que foi um alarme falso, mas existem outras movimentações que realmente estão deixando os cientistas excitadíssimos, animadíssimos, empolgadíssimos, talvez a gente esteja às portas, às vésperas de descobrir uma quinta lei da natureza, uma quinta força da natureza, não, não tem nada a ver com o Star Wars, não é essa força, não tem a ver com o Darth Vader, porque todas as forças estão conosco, não precisa ninguém desejar, aliás, essa é uma coisa boa de ciência, porque ciência, veja, vamos imaginar que por alguma razão qualquer você não acredita em ciência, você acredita em outras coisas, essas outras coisas costumam exigir sacrifícios, velas, orações, manifestações de fé, para que afinal você receba os benefícios dessa outra coisa que você acredita, agora ciência, você acreditando ou não, seu celular continua funcionando, é muito democrático, acreditando você ou não na gravidade, ela continua funcionando, acreditando você ou não, sei lá, no eletromagnetismo, seu Wi-Fi continua funcionando, a ciência, eu acho bastante generosa, não requer nenhum tipo de esforço da sua parte, é curioso, porque vocês sabem que eu tenho, desculpa se muitas vezes eu sou um pouco irreverente, mas essa questão de fé é curioso, porque se a coisa é verdadeira, por que você precisa de fé? Pare para pensar, se a coisa é tão verdadeira assim, por que você precisa, não sei, bom, deixa eu provar, vamos voltar aqui para a ciência, o que está realmente hoje nas manchetes de muitos dos canais de ciência é um paper, um resultado que está sendo divulgado pelo Fermilab, o Fermilab é um laboratório histórico nos Estados Unidos, que tem vários prêmios Nobel ali, pendurados na parede e tal, eles divulgaram hoje, com bastante estremecimento, resultados de um experimento de anos, demorou acho que dois anos para fazer esse experimento, o experimento envolve uma roscona, não é nem uma rosquinha, é uma roscona magnética, de 17, 18 metros de diâmetro, cara, é realmente uma roscona, é realmente um grande anel, na verdade é uma pista de corridas, de muons, o que eles fizeram? Pegaram muons, que não envolve bovinos, curiosamente não envolve vacas, muons são partículas que eles colocaram ali nessa pista, é uma pista de corrida, botaram esses muons para rodar que nem uns loucos ali, nessa pista de corrida circular, durante a sua breve vida, um muon, você nunca, sei lá, você nunca prestou atenção em nenhum muon, porque eles não duram nada, eles duram milionésimos de segundo, em milionésimos de segundo, eles desaparecem e viram outra coisa, são partículas muito efêmeras, não é? Mas o muon tem uma característica interessante, ok, primeiro, ele é efêmero, segunda questão, ele tem a mesma carga de um elétron, oh, que beleza, mas só que ele é 200 vezes mais pesado que um elétron, ok? Ok, então ele é um elétron com um pequeno problema de peso, ele dura muito pouco, mas qual é o problema do muon? Por que a gente está fazendo muon correr que nem um louco, dando volta numa pista circular? Por que? Para ele perder peso? Não, porque na verdade ele vai acabar decaindo de qualquer maneira, é engraçado, a velocidade que ele está rodando nessa pista é tão alta, muito próxima da velocidade da luz, que mesmo que a sua vida seja de dois milissegundos, ele consegue dar milhares de voltas nesse circuito, antes de virar outra coisa, certo? Certo. Por que a gente está se dando um trabalho de fazer um muon girar que nem um louco? Por que? A questão é a seguinte, pelas previsões do nosso modelo matemático mais, sei lá, mais bem sucedido até agora, na verdade a ciência, a questão não é a questão de verdade, verdade absoluta, não esquece, a questão é se o modelo é bem sucedido, e sempre pode haver um modelo que funciona melhor, então o modelo atual mais bem sucedido ou melhor sucedido é o modelo padrão, é uma equação cabeluda, gigantesca, monstruosa, dá um trabalho desgraçado calcular aquilo, mas aquilo funciona à perfeição, já comentei com vocês que várias previsões que ela faz são corretas treze casas depois da vírgula, é um negócio impressionante, mas quando você analisa o que acontece com um muon, quando você faz um infeliz girar que nem um louco num circuito fechado, parece que o que acontece não é exatamente o que a previsão poderia indicar, tem uma pequena diferença, uma pequena diferença, pequena quanto, mas será que não é erro do experimentador, o cara não está distraído, o cara fez um negócio meio nas coxas, não, essa é a questão, porque se realmente tiver uma diferença entre a realidade e o modelo, é porque o modelo está errado, a realidade sempre tem razão, o que infelizmente não é como funcionam outras disciplinas e outras crenças da espécie humana, certo? Bom, vamos voltando, então a questão é a seguinte, eles tinham, a gente já sabe faz tempo que na hora que você observa como um muon, morre, decai, seja lá o que for, e não é bem como a gente previa, então, bom, não é bem quanto, vamos fazer um experimento, mas é muito difícil você mensurar isso com precisão, então já haviam sido feitos experimentos há alguns anos e parecia que estava alguma coisa errada, mas você tinha uma margem de confiabilidade muito ampla, você tinha uma margem de erro, não era uma mensuração muito precisa, o que acontece é que eles saíram numa saga para fazer diversos experimentos para ver se a gente conseguia medir isso com mais precisão, então, cada vez que eles conseguem fazer uma nova medida, que demora anos, coitado do mundo, girando que nem um louco, é cada vez que eles lançam uma nova medida, eles vão ver se a precisão melhorou e vão ver se ela continua sendo esquisita, pois bem, cada vez que fazem isso é uma festa, dessa vez, de novo, é uma festa porque eles conseguiram dobrar a precisão, eles têm o dobro de confiança de que o valor não é exatamente o que a gente estava esperando, existe aí um porém que é o seguinte, defina esperando, porque o cálculo que era, como é que você calcula a morte de um muon, então, os primeiros cálculos que eram feitos, que estavam realmente dando errado, eles não estavam levando em conta a influência de partículas virtuais, por exemplo, cinco quarks virtuais, sei lá, aí começa aquela coisa de louco, porque veja, não existe vácuo no universo, o universo inteiro é permeado por campos de força, campos de energia, esses campos estão sempre oscilando, esses campos estão oscilando, ou seja, nunca tem silêncio, esses campos estão sempre oscilando, quando você tem, de repente, uma oscilação um pouquinho mais intensa, aquilo pode virar uma partícula, mas aquela partícula pode desaparecer, então, mesmo no vácuo, você tem partículas que aparecem e desaparecem o tempo todo, porque elas não têm lá energia suficiente para virar uma partícula de verdade, elas ficam indo e vindo, mais ou menos que nem o central, ou então, veja, um muon, talvez, todo esse comportamento esquisito, para você calcular, se você tivesse, você tenha que levar em conta essas partículas virtuais que aparecem e desaparecem, a questão é, calcular isso é um pesadelo, é muito difícil, porque você tem que usar quantum chromodynamics, é uma confusão infernal para fazer isso na mão, dar um trabalho desgraçado, e aí, o que acontece, vamos usar computadores para isso, e faz algum tempo já que começaram a usar computadores para calcular o que ia acontecer, veja, que ridículo, você usando computadores gigantescos para tentar entender o que acontece com uma partícula que é um elétron gordinho, certo, ok, então, esses modelos computacionais usando as equações da física, estavam prevendo um certo valor, e agora, esse valor não bate com a realidade, e a questão é, bom, quem sabe, um, realmente, o modelo está faltando alguma coisa, dois, essa ideia de usar computador, quem sabe, não funcionou tão bem assim, então, estamos nesse, nesse momento, nesse impasse, mas, caso se confirme, que realmente existe uma discrepância entre o que está acontecendo naquela, naquele gigantesco parquinho de, 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 e as nossas teorias, isso significa que talvez haja uma quinta força em jogo no universo, quais são as outras quatro forças? A primeira delas é a mais óbvia, sobretudo depois de uma certa idade, que é a gravidade, uma força, aliás, muito fraquinha, eu sei que parece forte pra caramba, eu sei, eu sei, eu sei, cada vez que a gente escorrega e cai, parece que a força realmente é inexorável, mas veja, eu tenho na porta daqui de casa um ímã muito pequenininho, é um cubinho, ridículo, um centímetro de lado que está colado na parede, e ele serve para quê? Para pendurar a chave da cozinha, então veja, eu tenho na parede de casa um ímã, um ímã ridículo, um centímetro, ele consegue, se eu largar a chave, ela cai, porque é o que a força da gravidade faz, certo? E a força da gravidade precisa do quê? De um planeta inteiro com 12 mil quilômetros de diâmetro, certo? Esse nosso planeta querido, o planeta inteiro está puxando a chave, mas esse ímã ridículo, na parede, o tamanho de uma unha, ele consegue fazer um contraponto a um planeta inteiro, então veja, a gravidade realmente não é assim um espetáculo, mas vamos lá, então você tem a gravidade, fraquinha, mas fraquinha, mas ela se espalha por uma distância gigantesca, ela não descansa, ela só atrai, ela não repele, como nesse ímã mostra que a gente tem a força eletromagnética, ok? Por isso que o Wi-Fi funciona, tudo isso funciona, e aí você tem forças um pouco mais sutis que são dentro do núcleo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, são essas quatro que por enquanto explicam bastante coisa, certo? Então, eu sei que muita gente aqui deve estar querendo morrer de sono, porque que diferença isso faz, mas eu vou talvez mostrar o quanto discrepâncias ou essa curiosidade, ou essa maneira de pensar, essa maneira de trabalhar, ela pode ter consequências ou desdobramentos maravilhosos. Então, vamos pensar a luz do sol. Eu continuo tendo aqui na minha escrivaninha, ontem eu estava trabalhando aqui de casa, eu estava fazendo sol e eu olhava para o lado e eu via, eu tenho, é praticamente um motorzinho, é um rotor, é um cubinho ali, preto, é que ele fica suspenso por imãs, ou seja, ele está suspenso no ar, ele está literalmente flutuando, e ele gira uma hélice o tempo todo enquanto bater a luz do sol. Quando tem luz do sol, ele fica girando sozinho, ele fica girando não precisa de bateria, não precisa de pilha, não precisa de nada, ele funciona na base da luz do sol. Então, veja, ele está funcionando em qualquer momento, porque o sol continua funcionando a qualquer momento e tem um fluxo ininterrupto de energia vindo do sol, vindo daquelas explosões colossais que estão acontecendo o tempo todo, as explosões do sol é o que movem essa coisinha em cima da minha mesa, é o que faz que as minhas orquídeas tenham florescido ontem, é o que faz que a fotossíntese funcione, é o que faz esse fluxo contínuo que a gente não percebe. A luz parece uma coisa estática, se liga a luz parece que ela está parada. Não, aquilo é uma mangueira ligada o tempo todo, aquilo é um jorro. Então, eu gosto de colocar essa maquininha ali, esse brinquedinho ali, eu vou usá-lo novamente talvez como símbolo do episódio de hoje, talvez, porque ele representa para mim esse fluxo que não para mais, isso me lembra da filosofia de Heráclito que dizia que, bom, eu estou me empolgando aqui, mas a questão é a seguinte, sol, ok? Sol, muita gente já olhou para cima, para o sol e achou que era uma divindade suprema, já falamos aqui de Akenatom, muita gente já olhou para o sol e achou que fosse uma bola de fogo sendo arrastada por uma biga, com um deus ali em cima, várias religiões acharam que o sol fosse uma bola de fogo que alguém estivesse levando de lá para cá, ele se esconde, ele volta, que bom que ele voltou, onde é que ele estava, você inventa uma outra história para tudo isso, mas hoje a gente sabe que essas histórias são lindas, você pode fazer inclusive uma ópera a respeito, um quadro, uma pintura, um poema, um hino religioso, mas não é bem isso que funciona, isso que acontece, mas olha que interessante, o Newton, o Newton por causa de uma pandemia na sua época, estava tendo uma pandemia, uma epidemia de cólera, na verdade, não era uma pandemia, era uma epidemia, ele resolveu se recolher as propriedades rurais da família, e ele estava lá, não tinha nada para fazer, ele fez vários experimentos, um dos experimentos foi, ele fechou a cortina, a luz do sol estava batendo, e a luz do sol fez ali um feixe, ele falou, nossa, um feixe de luz, o que eu posso fazer com esse feixe de luz? Ele pegou uma peça de vidro, um triângulo de vidro, o que a gente chama hoje de prisma, colocou ali, o que acontece, a luz que incidiu naquele prisma, a luz que em princípio a gente chama de branca, e quem ouve o radinho sabe que não existe, a cor branca, branco não é uma, branco é uma invenção do nosso cérebro, porque não existe uma frequência branca, não existe uma tempestade, não, branco é quando o cérebro olha uma sopa de frequências e fala, eu não sei o que está acontecendo aqui, portanto isso é branco, bom, então ele pegou essa, o que ele achava que era uma cor, a cor branca, na hora que ele fez isso incidir num prisma, bum, abriu um arco-íris na parede, enquanto toca aqui uma sirene, que eu não sei porquê, é, esse, oh, um arco-íris, então quer dizer que a luz branca na verdade é um leque de várias cores, oh, que magnífico, sensacional, aliás, parece que tem a capa de disco lá do Pink Floyd, se eu não me engano, é um prisma, fazendo um arco-íris, então o arco-íris é isso, agora o arco-íris é quando a gente desempacota a luz branca e fala, olha, você estava meio confuso, é perfeitamente compreensível, é que tudo veio de uma vez só, a hora que vem de uma vez só você acha que é branco, mas se você espalhar um pouquinho, você vai ver que tem várias cores aqui, várias frequências aqui, então, legal, veja só, então o Newton já descobriu essa maravilha, mas, sabe que cientista é um bicho curioso? Um outro cientista chamado Fraunhofer, o Fraunhofer, ele fez um outro, ele muito mais paciente, ele falou, peraí, então vamos fazer o seguinte, eu vou botar, prestar muita atenção aqui nesse arco-íris, com as cores indo, 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 e aí ele percebeu o seguinte, vem vindo lá, azul, azul, vai para o verde, do verde vai para o alaranjado, do alaranjado vai para o amarelo, tal, mas ele percebeu que tinha umas faixas pretas, tinha umas faixas pretas, umas linhas pretas, como se estivesse faltando alguma coisa, ele falou, peraí, por que está faltando essa cor aqui? Estavam faltando cores no arco-íris, por que diabos? Bom, eu vou encurtar essa história aqui, por que diabos está faltando, o que é? O sol está, será que era o vidro que ele estava usando? Não, não era, será que não, não era, simplesmente, se você pegar a luz do sol e abrir bastante o arco-íris que ele provoca, algumas cores estão faltando, por que diabos? Aí vem a história mais interessante de todas, que fez com que a gente inclusive finalmente entendesse o sol, acontece o seguinte, vamos lá, eu estou falando aqui de mons, elétrons, essa coisa toda, quando você olha um átomo que os gregos já tinham percebido que as coisas eram feitas de átomos, veja só, aí veio a igreja católica, não gostou de nada disso, mas tudo bem, mas os caras lá atrás, dois mil e tantos anos, os atomistas, eu acho que tudo indica, pelo menos faria muito mais sentido esse mundo se todo mundo fosse feito de átomos, esquece, não precisa de deuses, não precisa de sei lá do que, cara, o mundo é material feito de átomos, os gregos já tinham se tocado, pois bem, mas se a gente olhar um átomo a gente sabe que a história não para por aí, o átomo é feito de outras partículas, é feito de um núcleo, esse núcleo tem lá os elétrons girando em volta que nem os outros, certo? Certo. Esses elétrons giram, eles têm órbitas que são bastante rígidas, bastante, é mais ou menos como um plano de carreira, você tem elétrons com maior energia, menor energia, quem tem maior energia está um pouco mais para lá, quem tem menor energia está um pouco mais para cá e não tem intermediário, é tipo assim, ou você é coordenador ou você é gerente, ou você é gerente ou você é chefe, ou você é líder, ou você é CEO, tem ali um organograma, os elétrons estão cada um ali no seu quadrado, dependendo da energia que ele tem, né, se você, por acaso, essa luz, por exemplo, essa luz que está vindo do sol, certo? A luz incide em alguns átomos, a luz do sol vem numa salada de frequências, algumas frequências que correspondem, obviamente, a algum nível de energia, dependendo do átomo, dependendo do elétron, aquela frequência é exatamente o que ele precisa para ser promovido, entendeu? Você injetou um pouco mais de energia nesse elétron, aí tem que ser energia exata, não tem troco, tem que ser cinco real, agora se você der dois ou se você der sete, esquece, se for energia exata, aquele elétron, ups, ele se empolga e pula para o próximo nível, certo? Certo. Bacana, só que esse é um nível instável, ele não vai conseguir ficar muito tempo naquela posição, só no organograma que algumas pessoas acabam virando, sei lá o que, vice, alguma coisa, ou presidente, e ficam lá por um tempo indeterminado, na natureza não, o elétron pulou para onde ele não devia pular, porque ele recebeu aquela dose exata de energia, ele fica um tempo, ele não aguenta e volta para a posição anterior, o que ele faz com aquela energia que ele tinha ganho? Ele devolve, desculpa, esse não é meu lugar, eu vou voltar para onde eu deveria estar, ele volta para o seu estado normal e ele devolve essa energia, como que ele devolve essa energia? Emitindo de novo luz, emitindo de novo uma frequência, a mesma, exatamente, a mesma frequência, aquela mesma energia que ele precisou para ser promovido, na hora que ele decai, ele manda de volta de novo. então, veja só que interessante, quando você aquece, quando você aumenta a temperatura, as coisas começam a brilhar, é justamente por causa disso, você está aquecendo, você está colocando mais energia, alguns elétrons se empolgam, eles sobem, na hora que eles voltam para trás, eles emitem luz, eles emitem luz e sempre com a mesma assinatura, cada elétron, cada cargo, cada elétron num certo átomo emite sempre com uma certa quantidade de assinatura, por isso que se você pegar, está aí um experimento caseiro, você pega uma vela e você coloca um pouquinho de sal perto da vela, a vela fica laranja, por que a chama fica laranja? porque o sódio, o sódio com a temperatura mais alta, os elétrons, eles pulam para cima, quando eles pulam de volta, eles liberam energia, em que frequência? Laranja, então cada elemento químico, na hora que você faz esse experimento, ele pode fazer a chama ficar violeta, a chama ficar verde, a chama ficar azul, porque é o quanto cada elétron ali emite quando ele volta ao normal, ok? Ok, então veja que interessante, cada elemento químico, ele emite, quando você excita um elétron, ele emite sempre a mesma frequência, curiosamente, é a mesma frequência que ele absorve, então veja lá, não sei se vai ser tão, que a gente está indo bem aqui, não sei, você me diz, mas a questão é a seguinte, o sol está lá, que nem um louco, explodindo, sem parar, emitindo frequência de tudo quanto é jeito, ultravioleta, infravermelho, azul, amarelo, um caos, certo, certo, mas acontece que o sol é feito de plasma, plasma é feito de moléculas, é feito, não, não é nem moléculas, é feito do que sobrou de átomos, você tem átomos ali dando sopa, você tem elementos químicos dando sopa, o que acontece, aquela luz que tinha todas as frequências imagináveis, a hora que ela, no caminho para vir até a terra, ela encontra hidrogênio, o que acontece, o hidrogênio, ele vai falar, opa, essa frequência aqui é exatamente a frequência que me excita, bonito, essa me excita, então o que acontece, o hidrogênio rouba aquela frequência porque ele ficou excitado, se tiver um átomo de oxigênio dando bobeira, ele falou, pera um instante só, eu vou pegar essa outra frequência aqui, não sei qual, mas essa é minha, ele rouba, e se tiver sódio, ele vai roubar justamente aquela frequência alaranjada que você viu na vela, então se essa luz que em princípio tinha de tudo ali, o arco-íris estava completo, se quando chega aqui está faltando alguma coisa, é porque cada elemento químico no meio do caminho roubou um pouco dessa luz, certo? Então você fala, nossa, que engraçada, então vem um arco-íris já meio assim, malufado, meio afanado, parece que passou pelo congresso, alguma coisa assim, pois bem, sim, e o que é interessante, que, depois de muitos experimentos, os caras começaram a perceber que dava para descobrir quem tinha roubado o que pela frequência que estava faltando, ah, se está faltando essa frequência aqui, é hidrogênio, se está faltando essa frequência aqui, é sódio, então veja, olha que coisa curiosa, a luz que vem das estrelas, a hora que os caras passam num prisma, olham aquele arco-íris maravilhoso, eles vão ver que frequências estão faltando, onde, quem foi roubado aí no meio do caminho, e a partir disso, eles deduzem a composição química de uma estrela que está a milhões de anos-luz daqui, pensa lá, se você quiser saber do que o sol é feito, como é que você faz? Você tem que chegar até lá, e chegando até lá também não é uma boa ideia, convenhamos, não tem sandal que proteja você disso, como é que você vai saber como o sol é feito, sem poder tirar uma amostra? Dessa maneira, a luz que ele emite, quando você chega aqui, você olha o que está faltando, e aí você está lá a cara de todos os ladrõezinhos, os ladrõezinhos são os elementos químicos dessas estrelas, então isso é uma ferramenta científica que os caras usam o dia inteiro para entender do que o universo é feito, porque pasme, o universo inteiro, o sol, qualquer estrela, via láctea, é feito dos mesmos elementos químicos que eu e você, os gregos tinham razão, certo? Estamos confirmando aqui, só porque Fraunhofer botou lá o arco-íris na parede, o Newton não tinha se tocado, mas o cara prestou atenção, está faltando alguma coisa aqui, é isso que explica porquê, aliás, sabe porquê que o sol, vamos lá, como é que o sol funciona, ninguém sabia muito bem, é uma bola de fogo, bom, se fosse uma bola de fogo já tinha que ter apagado, não é uma bola muito quente, mas também se fosse uma bola muito quente, ele já teria esfriado, como é que ele não esfria? Pois bem, quando os caras estavam vendo lá o arco-íris que vem do sol e o que estava faltando, ok, eles conseguiram identificar vários elementos, mas tinha um ladrãozinho ali que ladrãozinho é esse? Bom, tinha um ladrãozinho, tinha uma falta, uma falha no arco-íris que eles perceberam que deveria ser de um elemento desconhecido, que elemento desconhecido é esse? É o segundo elemento da tabela periódica, o primeiro é o hidrogênio, que é ridículo, é um próton, aí o segundo elemento é o hélio, aliás, ele foi chamado de hélio em homenagem ao sol, então veja só, a gente descobriu um novo elemento químico no sol, esse mesmo elemento químico existe aqui, qualquer balãozinho de criança você tem, é que ele é tão leve, tão neutro, tão qualquer coisa, e tão volar, tão sutil, que a gente precisou olhar para o sol para descobrir que ele existe no universo inteiro, e a gente descobriu simplesmente assim, porque alguém percebeu que tinha alguma coisa errada com as cores do arco-íris, então quando alguém descobre que muons estão se comportando de uma maneira estranha, vai saber o que a gente vai descobrir depois, não é mesmo? Pois bem, uma semana movimentada na ciência, vamos voltar aqui para o nosso planeta, que a gente acabou por absoluto entusiasmo com a nossa própria competência, barra incompetência, a gente está sabotando esse planeta cotidianamente, não é mesmo? O aquecimento global, a gente vem falando disso o tempo todo, essa é uma semana trágica, porque ilhas no Havaí estão em chamas, mais de 50 pessoas já morreram, centenas estão desaparecidas, e aí quando você está numa ilha e a ilha pega fogo, para onde você corre? Para o mar, então muitas pessoas, muitos turistas pularam no mar, e acho que o mar ali daquela região, não sei, se fosse o mar da Austrália eu devia ficar mais preocupado, mas de qualquer maneira, pularam no mar para escapar das chamas, cidades inteiras estão sendo consumidas, veja, o Havaí nunca tinha visto incêndios dessa proporção na história do Havaí, é completamente inédito, e tudo isso porque a gente alterou a composição da atmosfera, subindo o nível de CO2 de 300 partes por milhão, 400 partes por milhão, que parece quase nada, mas veja o impacto que isso tem na maneira como o globo funciona, aliás tem uma notícia muito interessante aqui, se a gente acha, vamos plantar ar, vamos continuar vivendo que nem uns loucos dirigindo SUV, veículo a diesel e tal, é só plantar umas árvores, cientistas estão percebendo que na verdade há um aquecimento global, as plantas estão tendo dificuldade em fazer fotossíntese, portanto estão capturando menos carbono, por quê? Porque com o ar mais quente o ar fica mais seco, os poros da planta se fecham, ela perde eficiência na hora de fazer fotossíntese, quer dizer, se eu tenho esse motorzinho aqui capturando energia do sol, a planta faz a mesma coisa, ela tem mais dificuldade, então ela não captura tanto carbono assim. Aliás, falando em vida, muito interessante, duas notícias curiosas, uma das hipóteses para o surgimento da vida, que não envolve estranhos jardins paradisíacos e um cara entediado sozinho, mexendo com barro, é que a vida tenha surgido no fundo dos oceanos, longe do sol, longe do sol, em chaminés vulcânicas, que a vida tenha aproveitado um mix de substâncias químicas e espontaneamente começado a se organizar, a gente tem até hoje algumas dessas chaminés ali com formas de vida estranhíssimas, a temperatura é altíssima, é muito engraçado, a vida nasce em condições que parecem absolutamente improváveis, vale lembrar que a vida surge ali e aí um belo dia o que ela descobre? O sol, oh, temos o sol de graça, que beleza, vamos fazer aqui um hino a atom, a gente demorou para descobrir que o sol era uma fonte melhor de energia do que uma chaminé debaixo d'água, pois bem, o que cientistas descobriram? Que além daquilo ter formas de vida curiosíssimas e tal, se você escavar, se você olhar abaixo dessas chaminés, você tem uma série de túneis que se conectam e tem formas, tem todo um ecossistema que a gente não tinha ideia no subsolo dos oceanos, a gente não tinha ideia, nunca viu, não sabe, o que esses caras estão fazendo aqui, são redes que se estendem para lá e para cá, debaixo das chaminés, formas de vida interessantíssimas, que obviamente a gente vai colocar em xeque a hora em que máquinas monstruosas começarem a minerar o fundo do mar e por tudo isso a perder, é claro. Aliás, tem um outro estudo interessantíssimo, saiu na revista do Smithsonian, sobre o subsolo, os cientistas estão percebendo que mais da metade das formas de vida desse planeta, mais da metade das espécies desse planeta ou vivem debaixo da terra ou tem, sei lá, uma etapa de sua vida subterrânea. Veja de novo, e a gente presta atenção no subsolo? Não muito, não muito, porque a gente tem uma visão um pouco limitada, a gente se contenta com aquilo que a gente vê, o que os olhos não veem, o coração não sente. E aliás, tem uma questão interessante sobre o que os olhos não veem, quando eu estava vendo esse vídeo absolutamente maravilhoso sobre o arco-íris, os ladrõezinhos de arco-íris, ele mostrou um slide, uma imagem muito interessante sobre frequências, frequências de luz, certo? Algumas frequências, você vai baixando a frequência, é vermelho, baixa um pouco mais, você não enxerga mais nada, é calor, é infravermelho, você vai baixando mais, vira micro-ondas, você vai baixando mais a frequência, vira rádio, ok, ok. Por outro lado, se você vai subindo a frequência, ok, vira violeta, depois disso você não enxerga mais nada, mas vai ficar com a pele ardendo, porque é ultravioleta, depois do ultravioleta vem o raio-x, depois do raio-x vem o raio-gama, mas ou seja, as frequências eletromagnéticas tem de todo tipo, para todo gosto, mas quando você leva em conta que a gente vive num planeta que tem uma atmosfera, a atmosfera é transparente para os nossos olhos, ou melhor dizendo, os nossos olhos enxergam a luz que a gente enxerga, porque os nossos olhos escolheram as frequências para as quais a atmosfera é transparente. para um monte de frequências a atmosfera não é transparente, para algumas ondas de rádio a atmosfera não é transparente, para o infravermelho também não, para o ultravioleta a atmosfera também não é transparente, para raios gama, raios-x também não, a gente é protegido nesse planeta por uma atmosfera e por toda o que tem lá, a ionosfera, o diabo, com várias coisas que nos protegem desse leque inteiro, na verdade, a única coisa, as poucas frequências que são para as quais a atmosfera é transparente, justamente são as frequências para as quais os nossos olhos evoluíram, os nossos olhos não evoluíram à toa, eles evoluíram para aproveitar a luz que consegue passar pela nossa atmosfera sem maior prejuízo, então agora você entende por que você enxerga algumas cores do arco-íris e outras não, por que você não enxerga onda de rádio, por que você não enxerga outra violeta, por que simplesmente não seria uma boa ideia, a nossa atmosfera é relativamente opaca com relação a outra violeta, aliás, uma história completamente casual e também sem maiores consequências, quando você pega o seu controle remoto e aciona a televisão ou qualquer outro tipo de aparelho com controle remoto, você está vendo alguma coisa brilhar? Não, você não, mas é que você está usando uma lanterna, aqui o teu controle remoto é uma lanterna, você está fazendo um feixe de luz, você não enxerga porque aquilo é infravermelho, se você pegar uma câmera de celular e gravar o que está acontecendo, a câmera vai registrar porque a câmera do celular ela detecta infravermelho, você não enxerga, mas o que é muito interessante é que no começo dos controles remotos, quando você tinha televisão antes não tinha controle remoto, você tinha que até lá e mudar os botões na mão, mas aí uma empresa americana resolveu fazer um controle remoto que não era tão remoto assim porque ele tinha um fio, tá bom, tinha um fio, você apertava um botão e aí pronto, mudava, virava o canal lá, mas aí vem uma outra empresa que lançou um controle sem fio, aí você fala, bom, vai usar infravermelho, não, porque ele não usava bateria, como assim não usava bateria, como é que, peraí, como é que alguma coisa funciona sem bateria, ele vai, já sei, energia solar, não, não tem nada, não tem nada elétrico, ele, não, 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 peraí, então como é que ele funciona, a ideia é simplesmente brilhante, os caras resolveram fazer um controle remoto que funciona por ultrassom, a televisão tem lá o microfone, quando aquele microfone pega aquela frequência de ultrassom, ele fala, opa, já sei, tem que aumentar o volume, tem que mudar de canal, ela recebe ultrassom, agora, peraí, se o controle não tem bateria, como é que ele produz ultrassom? O controle tinha alguns botões mecânicos, quando você apertava esse botão mecânico, ele fazia, plec, na verdade, plec era o que você conseguia escutar, porque quando você apertava o botão, ele batia um martelinho, um martelinho mecânico, numa barra de alumínio, essa barra, por isso que fazia plec, era o martelinho se mexendo, mas a barra de alumínio era feita de uma maneira que ela vibrava numa frequência ultrassônica, você não consegue ouvir, mas a televisão conseguia ouvir, então cada vez que apertava o botão, pum, o martelinho batia num sininho, o sininho ultrassônico avisava a televisão, e o canal mudava magicamente, sem bateria, clec, muda o canal, clec, muda o canal, tudo usando ultrassom, a questão é, o cachorro fazia uma cara engraçada, por que? O cachorro ouve ultrassom, então toda vez que você mudava de canal, o gato, o cachorro, achavam tudo aquilo muito estranho, então veja, aquilo que a gente percebe da realidade é só uma fração, e talvez essa nossa ignorância com aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, imagina, se você pega um, você vai passear com um cão, parece que não tem nada em volta, cara, não tem ninguém na rua, claro, o cachorro, a rua não está vazia, a rua está cheia de perfume, de quem passou, de quem não passou, ele consegue saber o estado de saúde, o sexo, o gênero, ele consegue, há quanto tempo, em que direção a pessoa foi, um universo de informações e de fluxos, que você, você não vê, por que nós temos sentidos bastante limitados, que efetivamente a gente acaba tomando a parte pelo todo, não, o todo é muito maior do que isso, o todo é muito mais complexo do que a gente imagina, ciência é justamente a aventura de tentar usar as nossas ferramentas humanas, as palavras humanas, a matemática, essas invenções humanas, para tentar dar conta daquilo que é muito maior do que a gente consegue aprender, e agora só para encerrar, quer dizer, eu acho esses temas todos fascinantes, desculpe, eu sei que as outras histórias também são legais, também empolgam, aquecem o coração, dão esperança, tal, mas tem um artigo muito interessante aqui, da New Yorker, sobre inteligência artificial, inteligência artificial, e a pergunta é, a inteligência artificial vai ser a nova McKinsey, McKinsey é uma consultoria caríssima, eu já até passei no processo seletivo lá, não rolou, é uma consultoria caríssima, que de uns tempos para cá anda com a reputação meio em baixa, porque os caras se esqueceram, eles confundiram o Excel com o mundo, eles se confundiram, acharam que lucro, que acionista, que o crescimento dos números, as margens, as metas, isso são mais importantes que a vida, então a McKinsey está ficando famosa, por não só ter destruído a vida de inúmeros trabalhadores, porque ela acaba reorientando esses downsizing e reengenharias, para que os números da empresa fiquem mais saudáveis, normalmente com um custo humano bastante lamentável, sacrificando a vida de pessoas, aumentando a concentração de renda, aumentando a desigualdade, vale lembrar que a McKinsey está por trás daquele escândalo dos opioides, ela fez aquela estratégia de marketing e fidelização, bonito isso, justamente para que médicos tornassem as pessoas viciadas em drogas, que acabavam provocando mortes, praticamente uma epidemia de mortes por opioides, tudo isso alavancado por uma estratégia vencedora de growth da McKinsey, a McKinsey não anda com uma reputação boa, estou feliz que eu não estou jamais pisado lá, lamento por quem infelizmente está contribuindo com esse tipo de barbaridade, mas a questão é, será que a inteligência artificial vai seguir o mesmo rumo, vai reunir as maiores inteligências, os melhores computadores do mundo, para aumentar a desigualdade, para tentar tornar o mundo mais desumano, para aumentar a concentração de renda, para manipular ainda mais as pessoas, e criar mais ainda campanhas de marketing, que vão viciar a gente em coisas que não fazem bem, não sei, não sei, não sei, é isso, quem sabe, quem sabe se as pessoas ouvissem um pouco mais o radinho, lembrassem um pouco mais que o Excel não é a vida, que a matemática financeira não é necessariamente a matemática da felicidade, do bem-estar, do planeta, da justiça, e a gente volta para de novo a justiça, hoje é dia do advogado, parabéns a todos aqueles que são de humanas, com ascendente em humanas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.